O recado de Teio AINGORAR Cuidado Cidado Mais Tuf Lu Uh Eu te vi, eu não me tinha jamais que te chamar, a tiú cani, e a advocacia, e, só vejo, ele só estava me jogando na aula, tiú cani. Eu só te vi, eu não me vi, eu não fui eu não meia do meu cara na cara. Eu te vi a coisa pra mim, eu te vi, 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 eu te vi. eu não tenho a limitação matrônica, eu não tenho a minha espalha, mas não tenho a minha espalha, mas não tenho a minha espalha. Por isso que eu vou me chamar de espelha, porque é algo que eu sabia que eu estava com a minha espalha, acho que eu estou com a minha espalha, cê me fazia que a minha espalha, cê me fazia que eu estou com a minha espalha. Então, a minha espalha, eu quero te falar um timinho, por favor. porque gostaram dos meus fish as mulheres? Que estando gostaram de vocês! E quem sabe daquele trong? courtesy私達. Eu vou ٹ e lho! Ou você é herói! Eu estou com a doce de velho Yup! Eu estou com a doce de pointedios geral problème! Eu sou eu, sim! Eu estou com a doce de redeemios geral jerk! Então, pessoal, se vocês já pararam de novo, se vocês já pararam de novo, se vocês já pararam de novo, Até mais, pessoal!